Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é uma satisfação poder participar dessa sessão hoje de maneira remota. Parabenizando, antes de mais nada, o município do senador Alexandre Costa por mais um aniversário. Mandar um forte abraço para o nosso amigo doutor Orlando, prefeito, que tem feito um belíssimo trabalho. O senador Alexandre Costa foi um município fora da ilha de São Luís que nos deu a maior votação, que tem recebido de maneira constante ações do nosso mandato. Portanto, aproveito para mandar um abraço ao prefeito Orlando, ao presidente da Câmara, o Jair, ao doutor Nilo, que é um grande amigo dentro do município. Segundo ponto, em relação a essa comemorada aquisição de recursos ontem da bancada federal, fiquei um pouco preocupado, porque achei o valor pequeno dentro dos desafios de custeio que nós temos aqui no Maranhão. R$ 25 milhões para o governo do Maranhão fazer um centro de convenções e atuar dentro do sistema de saúde. Hoje, o estado do Maranhão aporta mais de R$ 2 bilhões dentro da perspectiva do custeio da saúde e, com certeza, vai levar menos de R$ 20 milhões para custear. Ou seja, a gente está falando em 1% do custo total. Achei que a bancada poderia ter sido um pouco mais generosa, porque tem sido agraciada com emendas de valores significativos nos últimos anos. Diferente de nós, deputados estaduais, que fomos massacrados nos quatro anos do governo Flávio Dino. Então, acho que poderia ter sido um valor maior. Em relação à Prefeitura de São Luís, R$ 15 milhões para mais uma reforma do Socorrão 2. Não sei até quando os prefeitos, e aí inclui o Edvaldo Orlando, o Eduardo Braide, vão ter coragem de construir um novo hospital. E, ao invés de ficar fazendo remendo no Socorrão 2, como já foram feitos vários remendos, e não tem nenhum real com destinação para o Socorrão 1. Lembro também que, mais importante do que reforma física, que já foram feitas várias e várias e várias, a necessidade de investir e aportar recursos para custeio. Unidade mista do Coroadinho, na semana passada, não tinha recursos para comprar remédio que não fosse de pirona, estava completamente desabastecida. E é esse o cenário de desabastecimento de cumprir com os contratos temporários em todas as profissões, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, farmacêuticos, bioquímicos. Então, questiono aqui sempre a avidez do prefeito Eduardo Braide por um dinheiro para fazer obra e uma avareza do mesmo para custear a saúde e para pagar profissionais. questiono isso aí. Então, fica como uma contribuição essa reflexão também. Terceiro ponto é para repudiar a ação de alguns marginais travestidos de torcedores que ontem estiveram presentes a um jogo do moto, infelizmente por erros. Da comissão técnica do moto, o moto foi desclassificado na Copa FMF, porém, o presidente do moto, que aqui se encontra, foi agredido de toda forma possível, mesmo tendo retirado o moto do profundo estado de abandono que se encontrava, devendo Deus e o mundo, você ter abandonado. O moto está há dez meses pagando folha de pagamento, que isso aí nos últimos 30, 40 anos de história do Motoclube. Pode contar que não houve ninguém que fizesse essa organização, que fatalmente, em algum momento, nós vamos escolher resultados positivos em campo. A frustração é grande, mas nada justifica. Tentaram me jogar um copo de alumínio pesado ontem para pegar na minha cabeça e me machucar bem. Poderia hoje não estar aqui, mas o copo, ao invés de pegar em mim, quebrou o dedo da mulher, da esposa, do vice-presidente do moto. Nós estamos com a maior dificuldade de conseguir as imagens do estádio. Então, eu já faço o pedido aqui à Secretaria de Segurança Pública, ao secretário de Esporte, que faça esforço no sentido de disponibilizar, em caráter de urgência, essas imagens e melhorar a segurança e o vídeo monitoramento do Castelão. Torcedor tem que ir para o estádio, marginal tem que estar preso, não deve estar em estádio. Então, nós vamos levar essa apuração, as últimas consequências, que uma pessoa foi ferida. Eu levo minha filha para o estádio. Vários pais levam seus filhos, então a gente não pode normalizar. Não podemos aceitar uma situação como essa. Fica meu repúdio a todos que se comportaram como marginais ontem. As minhas desculpas à torcida por não termos conseguido o resultado que todos nós gostaríamos. Estamos, obviamente, frustrados com isso. E fica, claro, a continuidade do trabalho, porque só fracassa quem desiste. Nunca fui homem de desistir. Portanto, nós vamos ter sucesso nessa gestão. Eu tenho certeza absoluta disso. Muito obrigado.